Não querem não. Vou convencer, vou convencer, calma. É porque o Clayton, que nem eu falei, o Clayton... Ai, ô filha da puta! Não vai ao caralho que nós tá entrando nessa merda, cê tá entendendo? Como? Nós tá entrando nessa porra, tá entendendo? Que hora? Daqui 10 minutos de PT! Pera, o Clayton falou que não tava. Nós vai entrando nessa porra de PT em 10 minutos nessa merda. Pra determinar o que nós tava, que nós tava resolvendo. Não, 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 não. Pera, se tu vai entrar aqui tipo... Por causa daquilo que era um x... Não! Não sei exatamente o porquê, mas nós vai entrando nessa porra. Que fica visando essa merda, tá entendendo? Não, mas eu falo tipo... De cabeça, entendeu? Aí ô seu porra, cê vai desligar na minha cara mesmo? Eu vou. Eu não falo com o Pião. Então... Ah, é? Te dou 10 minutos pra tá pronto nessa porra então, que nós tá entrando. Tá entendendo? 10 minutos pra nós entrar? Fechou então. Tá entendendo ou não? Não. Tá entendendo ou não?